Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo, solenidade de Cristorei, em cada diocese e paróquia do Brasil, haverá a abertura do ano nacional do laicato, cujo tema é cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja em saída a serviço do reino. Sal da terra e luz do mundo, como diz Jesus no discurso das bem-aventuranças. Entre as chagas que afligem o laicato, há uma em particular, a carência da dignidade fraterna do leigo, isto é, a incapacidade de saber transformar em realidade de vivência eclesial a plena igualdade batismal de todos os cristãos, homens e mulheres, superando todo paternalismo e toda forma de persistente clericalismo. Indubitavelmente, tem muito a ver com aquela afonia duradoura dos leigos dentro e fora da igreja. Os leigos e a sua posição na igreja são objetos de frequente atenção nos discursos e nos documentos do Papa Francisco. E foram objeto da atenção dos bispos do Brasil por três anos até conseguir, no ano passado, 2016, aprovar o documento sobre os leigos, o número 105 da coleção nas ruas da Sena Bebê. É interessante notar que a questão é muitas vezes, se não sempre, conectada com a outra, o clericalismo. Ao Papa Francisco parece que os dois temas não podem ser tratados separadamente. Não podemos refletir, diz o Papa, sobre o tema do laicato, ignorando, ignorando uma das maiores deformações, o clericalismo. Na maioria dos casos, trata-se de uma cumplicidade pecadora. O padre clericaliza e o leigo lhe pede, por favor, que o clericalize, porque, no fundo, lhe é mais cômodo. Estes conceitos foram retomados pelo Papa em outra ocasião, quando ele relembra a exigência de reforçar o indispensável papel dos leigos dispostos a assumir as responsabilidades que lhes competem. Os quais, para fazer isso, não deveria precisar do bispo piloto, diz o Papa, ou do monsenhor piloto, ou de um input clerical. Sobre a valorização e a importância dos leigos, desde o Vaticano II, não se economizou tinta na produção de documentos, mas, no plano concreto, a questão não deu novos passos. O lento caminho de difusão da igual dignidade de todos os batizados encontram as suas razões na carência em torno do estatuto teológico do leigo. Os leigos nem sempre conseguem estabelecer uma real comunicação com o párroco e também com o bispo. Sobre os problemas mais relevantes, eles têm a impressão de que a sua opinião não importa nada, mesmo quando ela é oficialmente solicitada. A grande renovação trazida pelo concílio não parece ter sido suficiente para realinhar a igreja com as mudanças da sociedade. A igreja, dizia muitos anos atrás, o então cardeal Martini, ficou 200 anos para trás. De fato, nos anos imediatamente posteriores ao concílio, iniciou-se uma agitação interna à igreja, que assumiria formas diferentes e desembocaria na crise das associações católicas, oficiais ou promovidas pela hierarquia, na contestação e na dissidência eclesial. Em um distanciamento que assumiu, ao longo do tempo, uma ampla gama de nuances. Ao lado do fenômeno mais conhecido dessa fragmentação, o das comunidades eclesiais de base, pouco a pouco nasceram muitos outros grupos e realidades que se movem com grande autonomia em relação nas paróquias e as iniciativas mais oficiais. Um universo definido, ao longo do tempo, de diferentes maneiras. Os católicos não alinhados, da dissidência, da fermentação, do desconforto. Muitos desses grupos desenvolvem com caráter de estabilidade atividades de animação bíblica e espiritual, de animação eclesial, e são sensíveis a uma visão eclesiológica participativa, poderíamos dizer até sinodal. Trata-se de realidades mais ou menos estruturadas, maiores ou menores, que vivem e operam em nível de base, de povo, que em muitos casos interceptam aquela porção do povo de Deus que não participa, por motivos diversos, da vida, das associações ou dos movimentos reconhecidos nas paróquias. Em suma, um universo que opera mais na praça da igreja do que na sagrestia. Uma distância que permite permanecer às margens dos mecanismos institucionais, garantindo uma liberdade de escolha e de ação que assegura a possibilidade de explicar plenamente a própria responsabilidade de leigos adultos, seja dentro da vida da igreja, seja no compromisso com a animação das realidades terrenas, sem a necessidade daquele monsenhor piloto de que fala o Papa. Outra causa dessa busca de autonomia, sem dúvida, é o restrito horizonte das realidades paróquiais. A sua vida é muito autocentrada. Não basta estar na paróquia. É preciso aprender a ver com os próprios olhos e com o próprio coração o que há ao redor da paróquia e também o que há longe. Fora da paróquia, há muitas coisas boas que podem fazer vocês crescerem. Dessa realidade fragmentada, com tantas presenças vivas, animadas e puntiformes, é difícil ou impossível fazer um inventário. Muitos fazem coisas também de valor, mas todos estão isolados. E o seu agir normalmente não supera o nível territorial, não gera opinião na realidade mais ampla da igreja e, muitas vezes, até da igreja local. Porém, é preciso observar que a distância de que se falou mais acima é recíproca. A instituição, e aqui vamos dizer nós, padres, bispos, também não conseguimos estabelecer tantas vezes relações, não conseguimos considerar estas realidades que provavelmente criaram algumas dificuldades por não serem enquadráveis nos planos pastorais, por manifestarem opiniões e posições autónomas demais ou criticar demais, por não pedirem autorizações prévias. Às vezes, tem padres que querem controlar tudo. No entanto, muitíssimos participantes destes grupos têm uma passagem pelas associações católicas, pelos movimentos. Continuam, eles, podemos dizer, estando sim presentes na igreja, na vida paroquial, mas não contribuindo verdadeiramente para um trabalho de unidade. Às vezes, não conseguem também um clima de comunhão com os próprios presbíteros. Estamos falando de realidades fragmentadas, frutos de percursos e de histórias muito diferentes, Dificilmente que não podem ser homologáveis nas tradicionais formas associativas. A rede, que é uma nova realidade destes últimos anos, pela sua natureza de conexão ágil, sem formalizações, que respeita as várias identidades, parece ser um instrumento que pode permitir que se criem as condições para um salto de qualidade, para adquirir visibilidade e para contribuir com uma opinião pública responsável dentro da própria igreja. Porém, para iniciar este caminho, é preciso estar atento a vários elementos. É preciso superar as desconfianças e o temor do conflito. O Papa Francisco, no Evangelho e Gaudio, no número 226, sugere aceitá-lo e saber governar este desafio. E fala que é preciso pôr-se na ótica de um diálogo em igualdade e instaurar uma comunicação real. O encontro é com leigos conscientes que se colocam os problemas da igreja, não com crianças. Por isso, é preciso adquirir esta ótica do trabalho de grupo e saber estar em plano de igualdade. Trata-se de um estilo novo que todos devemos aprender, mas poderia ser um dos muitos caminhos que uma igreja em saída deve tomar e saber percorrer. que nós possamos confiar mais nos leigos, que tenhamos um diálogo maior com eles, que nós, sobretudo, ministros ordenados, não nos livremos daquela tentação de controlar tudo, mas reconhecendo aquele valor que é próprio do batismo, saber aproveitar do dom que os leigos têm para a vida da igreja. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.